Eu já comentei várias vezes aqui sobre esse ano está trazendo vários novos títulos aí no estilo de tiro tático e hoje eu vou trazer mais um para vocês. Vamos lá. Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Ruff. Eu vou falar com vocês aqui sobre Tactical Squad, Swat Stories, um jogo que foi anunciado aí de forma bem discreta, mas que tem chamado a atenção aí de muita gente que curte o estilo, né? Mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada também no site da ProPlay que tem energéticos aí desenvolvidos especialmente para nós gamers, ok? Tudo isso para poder melhorar aí o seu desempenho nas gameplays e com o meu cupom de desconto WR20 você ainda ganha aí um baita de um desconto de 20%, ok? O link está aqui na descrição, vai lá. Então, senhores, mais um título promissor chegando aí para a gente. Eu realmente fico muito feliz em ver essa nova onda dos jogos de tiro tático. A gente sabe que nos últimos anos esse estilo acabou meio que ficando em segundo plano aí por parte das desenvolvedoras, mas parece que enfim eles estão voltando, né? E essas empresas aí voltaram, né? Os olhos para esse segmento. Cada vez mais novos títulos surgem. Eu já trouxe vários aqui, é só vocês darem uma olhada. Inclusive tem uma playlist só com esses novos títulos. Eu vou deixar logo aqui na home do canal, logo no início, para o pessoal que vir assistir esse vídeo aproveitar e já ver logo todos. São muitos títulos bons aí que estão sendo anunciados esse ano. Não necessariamente vão chegar esse ano, mas que estão sendo muito anunciados esse ano, ok? Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre Tactical Squad Swat Stories. Novo game que surgiu aí na Steam, passou despercebido por muita gente, mas que mostra bastante potencial, ok? A proposta do game é colocar o jogador no comando ali de uma unidade de elite das forças especiais, básico, né? Padrão, como a gente já está acostumado a ver. O Tactical Squad, ele vai dar grande ênfase ao realismo. Vai apostar numa história rica, baseada ali em situações da vida real. Segundo os desenvolvedores, os membros do nosso squad, eles vão se comunicar uns com os outros, vão responder de forma automática às situações de combate e de forma bem eficiente. Mas a gente tem a opção, claro, de comandar eles também com uma série de ordens ali numa roda de ações. Inclusive essa roda até aparece durante um dos teasers, né? Eu tô passando aqui alguns dos teasers no fundo pra vocês conhecerem melhor o game. Já tem algum material de divulgação sobre ele, mas de certa forma ainda falta muitas informações que a gente tá aguardando ainda. Já tem data de lançamento também, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Até aí nenhuma novidade, mas é bom saber como vai funcionar, não é? A gameplay, ela parece bem fluida, né? Os gráficos estão ok, nada demais, mas também não tá comprometendo. Mas o que realmente me chamou atenção especificamente foi a ênfase na história, né? No texto de divulgação do game, eles falam inclusive um pouco mais sobre o enredo do game, então vamos dar uma olhada aqui. O jogo apresenta um enredo rico e explora os feitos dos vários personagens introduzidos nele. torne-se testemunha de conspirações, desvende-as e descubra como é difícil sobreviver quando você aprende as coisas erradas. Seus verdadeiros inimigos podem estar onde você menos espera. Olha, eu não sei vocês, mas eu realmente achei isso aqui bem interessante. Mas, em um jogo de tiro, o que todo mundo espera é que o jogo tenha ao menos uma quantidade razoável de equipamentos, de armas ali e tal, pra poder fazer frente aos inimigos, né? E esse game aqui, digamos que ele tem o pacote básico dos games de tiro. E aí a gente encontra desde fuzis automáticos, submetralhadoras, espingardas, metralhadoras leves, aliás, eles citam inclusive uma série de medidas não letais de combate, coisa que tá faltando ultimamente nos jogos de tiro, né? Tem acessórios como granadas, drones, dispositivos de hack e por aí vai. Em relação ao vestuário, a gente tem os uniformes de combate padrão, os coletes de Kevlar, a gente tem escudos anti-multim, a gente tem capacetes, enfim, o básico, né? Digamos assim. E tudo customizável, tudo certo. O game parece realmente querer focar numa imersão maior do que normalmente a gente vê nos games atuais, né? Que geralmente focam mais na gameplay. Em outro trecho, eles explicam um pouco mais sobre essa imersão. Vamos dar uma olhada aqui. Cada situação em que você e seu esquadrão acabam, né? Requer uma avaliação cuidadosa, se você deseja trazer todos de volta ao seu quartel general inteiros. Preste atenção ao briefing e estude todas as informações que você conseguir antes de partir para completar a missão. TATICAL SQUAD é ambientado em uma série de ambientes diferentes, de escritórios a complexos industriais e até mesmo uma grande mansão antiga. Depende de você saber os caminhos que sua equipe deve seguir, a cobertura disponível e os perigos potenciais na forma de hostis armados e espectadores inocentes. esteja sempre atento ao seu entorno ou sofra as consequências. É, rapaz, pois é. Esse TATICAL SQUAD SWAT STORES, aliás, que nome, esse nome realmente... O jogo parece bem promissor. Agora, esse título, pelo amor de Deus, esse título aí está muito esquisito. Mas, enfim, de qualquer forma, ele já teve data de lançamento anunciada. Ele chega em novembro de 2022 para PC, mas com aquela famosa promessa de chegar também aos consoles, ok? É um título que deve chegar mesmo, beleza? Não foi falado nada sobre PVP, nem nada do tipo, mas o PVE parece bem sólido. Vamos aguardar para ver qualquer informação nova que eu estou trazendo aqui para vocês, ok? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse game. Para mim, ele parece muito promissor, achei super interessante mesmo. Siga-me aí nas redes sociais para ter mais informações sobre os assuntos que a gente aborda por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso sejam novos, né? Recomenda para os seus amigos aí também. Vamos fazer o canal ser mais conhecido nessa comunidade, beleza? Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, tornem-se membros, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri